Fruto de um trabalho que vem sendo desenvolvido nos últimos meses, os diversos segmentos que compõem o setor de telecomunicações elaboraram a agenda temática pró-desenvolvimento, que consta da Carta de Brasília 2015, e que apresentamos hoje como contribuição às autoridades. Desta agenda, consta algumas ações que se orientam em quatro eixos. O primeiro deles, aperfeiçoamento do ambiente institucional, com isonomia, segurança jurídica, previsibilidade e com menor interferência do Estado, que estimule os investimentos em infraestruturas de rede e serviços de telecomunicações, promovendo uma ampla utilização de soluções completas de TICs para o atendimento de demandas sociais básicas da sociedade, aumento da competitividade e desenvolvimento da economia nacional. Segundo ponto, fomento a continuidade dos investimentos nas infraestruturas de redes e serviços de telecomunicações, com a utilização de alavancas para incentivar a demanda como principal caminho para a massificação do acesso à internet em banda larga. Entre elas, a prorrogação até 2022 do re-PNBL, a criação de um plano de acesso à internet voltado para a população de baixa renda, políticas públicas que estimulem o compartilhamento de infraestrutura, utilização de modelos de leilões não arrecadatórios e a previsão de liberdade de modelos de negócios na regulamentação do marco servil da internet. Terceiro ponto, planejamento, simplificação e estabilidade regulatória, com a criação de uma agenda para o bienio 2015-2016, a partir da ênfase na simplificação e na desregulamentação, aplicando o princípio de que a liberdade é a regra fixada pela LGT, visando a redução dos custos e excessos de obrigações que oneram a prestação dos serviços, garantindo também a simetria competitiva para que serviços iguais estejam sujeitos a regras iguais. Quarto ponto, estabelecimento de uma pauta para a redução gradativa da carga tributária incidente sobre os serviços de telecomunicações, adequando-a à sua essencialidade, singularidade e relevância, incluindo a isenção e desoneração das taxas setoriais, visando a garantir o equilíbrio entre os valores arrecadados e os efetivamente aplicados, conforme suas respectivas finalidades. Nesse sentido, rejeitamos qualquer novo aumento de carga tributária para o nosso setor. Nós, da diretoria da Telebrasil, trabalharemos arduamente, não mediremos esforços para realizar tudo o que estiver ao nosso alcance. Acreditamos que, com o envolvimento de todos, executivos e legislativos de todas as instâncias federativas, órgão regulador e setor privado, com a adoção de políticas públicas acertadas, com inovação, competitividade e produção de riqueza, venceremos obstáculos e criaremos as condições adequadas para o desenvolvimento do nosso país. Excelentíssimo ministro Berjuini, eu passo as suas mãos agora à Carta de Brasília 2015, que é o fruto do nosso trabalho de contribuição para o desenvolvimento das telecomunicações e desejo a todos os senhores e senhoras um bom painel amanhã. Obrigada. 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 Obrigada.